Fala empreendedor, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vou gravar um vídeo bem rápido pra falar sobre uma promoção que eu acabei de receber aqui do meu amigo Messias. Vou deixar aqui uma mensagem aqui mostrando, a mensagem que ele mandou pra mim. Eu normalmente, eu não faço indicações assim diretas de produtos, tá? Mas como eu conheço o produto dele e eu indico, eu sei que ele trabalha de uma forma profissional também, e também o valor dele está muito bom. Ele fez de R$ 97,00 por R$ 43,00 pra quem que comprar, com o link aqui abaixo que eu estarei deixando pra você, porque ele falou que queria indicar apenas para os meus parceiros, que seria eu e alguns outros. São poucas pessoas que estão anunciando esse tipo de produto, tá? Então se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional, através do YouTube, vendendo como afiliado todos os dias, esses dias eu estou aqui constantemente fazendo vídeos, uma sequência de vídeos de como você trabalhar com o YouTube, tá? Vender todos os dias aqui, agora é quase meio dia, eu estou fazendo o meu almoço e também já estou preparando aqui, ó. Eu assisto muito esse seriado aí do Sweets, tá? Pra você também, se você queira também assistir, eu indico pra você começar a empreender, porque vai dar muitos insights, muitos sacados pra você. Mas voltando aí no vídeo aí, deixando de lado um pouco mais, e também pra que você possa aproveitar essa promoção, tá ok? Então vou deixar o link aqui na descrição, aproveite, porque talvez ele vai tirar hoje essa promoção, então aproveite o quanto antes, porque está muito barato, pra quem queira trabalhar com o YouTube e fazer vendas todos os dias como afiliado. Então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau!